Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi alguém de mim E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Você já sabe o que está Daqui a pouco só vai nascer E eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Todos sabem que a gente é amante Bom amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Eu sei, ontem à noite eu te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, Alex Bolinha meu parceiro E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada Melhor não estragar a madrugada Com mim, da porta pra fora E não precisa nem explicar nada Melhor não me estragar a madrugada 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 Gravando tudo, H3 Estúdio Vem PC10, esse sim é moral Eu sei que você não fez me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome, chama por você Ele chama seu nome de noite e de dia Partir de escompaçado, nova arritmia Sabe a mão que beba ao vivo? Rodrigo Amado é meu parceiro, tamo junto Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome Ele chama seu nome de noite e de dia H3 Estúdio Monque Bell ao vivo Vem PC10, esse sim é moral A gente tinha H3 Gravando tudo ao vivo Monque Bell O meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama Ele grita seu nome de noite e de dia Partir de escompaçado Para Rodrigão, parceiro Mais uma que é sucesso Monque Bell Vamos lá O arrocha pra galera vai O H3 ao vivo Vem PC10, esse sim é moral Isso aqui é Monque Bell ao vivo Monque Bell Que amor existia, eu já sabia, eu já queria Desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter Um amor como você Pra matar do dia ter a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão Troca por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Padruga da fria Só pra te esperar Noite de dia Essa vida Se você pudesse Um dia serei Chegando meu parceiro Alex Bolinha aí Depois que eu descendo Bora Maurício Sacks Foi amor Pra mim foi amor E a galera canta comigo aqui vai E o meu coração Quando te viu se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço esta saudade Aqui é tudo ao vivo Monque Bell Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Sonhava Tanto, tanto um dia ser Um amor como você Pra matar do dia ter a sua companhia Outra metade Junta com a solidão Só por minha paixão Só por minha paixão Eu só não queria Agonia de estar Padruga da fria Só pra te esperar Doite de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração Quando te viu se apaixonou Gravando tudo ao vivo Elias Monque Bell H3 Estúdio Meu parceiro E o que é esse H3? Isso aqui é Monque Bell Ao vivo apaixonando corações VIP C10 Esse sim é moral Eu te amei Me empenhei demais Não mereço esta saudade A falta que você me faz Põe que bem ao vivo E aí Tô gostando de ser a outra VIP C10 Esse sim é moral Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa agora Está sendo feita de palhaça E pedia E pedia Olha Pra refrescar sua memória Pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma base de lembrança Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Sonhar 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 e não poder subir Não dá Leve a pau Não vá se estressar Mas eu tenho Só vocês vai E aí E aí E aí E aí E aí Tava achando que me fez de trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa Era princesa agora Agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Só que é o bom que deu Vem PC10 Esse sim é moral É isso aí Quando é que ia comemorar Um dia 13 de junho Tirando a foto e não poder postar Leve a pau, não vá se estressar E a galera do Monk Bell, canta assim, vai! E o que? Mais uma vez, vai! Trocou o sato pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Só vocês vão cantar pra mim, vai! Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço, esse perfume foi alguém de ter E não precisa nem explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde está Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Todos sabem que a gente é um monte Um amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão também dá Da porta pra fora Vem, PC10 Esse sim é moral O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão está deitada com o iê É, Sur capitão, é O que vale é que aí É, Sur capitão Não pode ter никогда Estar com relação Uo, é o conhecimento Gravando tudo aqui! 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 Gravando! 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 O amor como você Pra matar do dia, ter a sua companhia E outra metade, saudade Junta com a solidão Troca tudo por essa paixão Eu só não queria com minha vista Alô, é livre, meu parceiro! Velha de Nova Linda Domingo de Carnaval, vai curtir o Mugbel ao vivo! Se você pudesse, um dia eu serei Se você soube, isso aqui é Estúdio H3 ao vivo! Quero ouvir a galera cantando comigo aqui, vamos lá! Sucesso, Mugbel! Foi! Alô, meu amigo Hilton! Hilton Monteiro! EBM Variedades, aquele abraço do Mugbel! Fernando Dajete, meu parceiro, tá aqui com a gente! Vamos lá! Vamos lá! Foi, amor! E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Só vocês! Só vocês! E eu! Foi, amor! Deixa a chuva cair o quê? E o meu coração, quando te viu, se apaixonou E eu te amei, me entreguei demais E eu te amei, te amei E eu te amei, me entreguei demais E você, te amei Isso aqui é o Mugbel ao vivo! Paulinho, Macaro, divulgações, aquele abraço do Mãe que bel Alô Milena, Maurício Seix, Alô Maurício, aquele abraço do Mãe que bel Sucesso pra você Vim PC10, esse sim é moral Rogério, drogaria, saúde, aquele abraço do Mãe que bel Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu E eu te amei, me entreguei demais Rogério, drogaria, saúde Alex Bolinha Maurício Seix, Rodrigão 2020, Rodrigo Amada Fernando Dagede Doninho Minibox, casa econômica, também aquele abraço Dinato Minibox, Renato Sorrascaria Tropical, aquele abraço do Mãe que bel E do Monteiro, parceiro Vamos lá, Mãe que bel Vai, vai Eu te amei, me entreguei demais É bem, é bem, variedades aí Mãe que bel